Depois de três meses de queda, as vendas industriais de Santa Catarina voltam a crescer. O crescimento em julho foi de 6,2% em comparação ao mês anterior. A pesquisa da Fiesc mostra que nesse mesmo período houve expansão das horas trabalhadas na produção, da massa salarial real e da capacidade produtiva das empresas, que ficou em 86%. Os setores de alimentos e bebidas, máquinas e equipamentos foram os que mais influenciaram no resultado.